Enfim, depois de muito tempo, consegui falar com a diretoria do Benfica sobre a chance de Franco Serve jogar no Internacional. Te conto agora no Vozes do Gigante. Bom gente, a gente sabe que já trouxe informações até aqui no Vozes do Gigante, no meu canal também, sobre a possibilidade do Franco Serve vir jogar no Internacional. A gente sabe, argentino, meia, de 25 anos, é um jogador que surgiu no Rosário Central em 2016 com o Eduardo Cudê e o Chach, eu gostaria muito de contar com esse jogador para ser o Central, o jogador que faz a transição da defesa para o ataque. Para jogar hoje, a gente está jogando o Edenilson, ele gosta do Edenilson jogando aberto para o lado direito, então faltaria essa peça. Só que ela é muito cara, o Alexandre Ernest trouxe algumas informações aqui no Vozes sobre isso, um custo muito alto de transferência, um custo muito alto de salário. E hoje, finalmente, depois de muito tempo insistindo, eu consegui conversar com pessoas do Benfica, diretoria do Benfica. E eles me disseram o seguinte, realmente, teve uma procura do Inter, só que neste momento, nós estamos muito satisfeitos com o Serve aqui em Portugal. E aí se fala também em Portugal, o Inter teria retomado as conversas, com a volta, a princípio, de volta do futebol, que gostaria muito desse jogador, talvez por um empréstimo ou pegando parte do passe, assim como foi com o Bosquilha junto ao Mônaco, por exemplo. Acho que as negociações são bem parecidas, apesar do custo do Serve ser maior, lógico. Então, gente, é um negócio complicado. O Benfica está muito satisfeito com ele, não quer se desfazer, ele está lá há muito tempo. E dê uma olhada em alguns portais do Benfica, até mesmo portais portugueses, que falaram sobre o assunto, inclusive o jornal Record publicou mais de duas páginas, um dos principais jornais esportivos de Portugal, sobre o assunto. E o Serve não é um dos principais jogadores do Benfica, mas é um jogador muito querido. Por quê? Ele está lá desde 2016, então bota aí, 17, 18, 19, 20. Vai para o quarto ano no Benfica, e a gente sabe o quanto é difícil que o jogador sul-americano se adapte no futebol estrangeiro. Os argentinos até têm mais facilidade quanto a isso, né? Mas é um cara que sempre se entrega no jogo, né? Se entrega ao Benfica, mesmo quando não está no dia muito bom tecnicamente, é um cara que honra a camiseta, e é um cara muito querido por conta disso lá. Então, eu não vou dizer que ele é inegociável, porque ele não é nem de perto um dos principais jogadores, estava fora dos planos no começo do ano, teve uma nova chance após a sondagem do Inter em janeiro, e agora parece que o Benfica está disposto a ouvir, mas acha que a oferta do Inter é muito baixa, e por isso valoriza o seu produto. Lembrando, o Inter tem dificuldades financeiras, a gente sabe disso, mas é um sonho do Eduardo Cudê, vamos ver até onde o Inter vai para realizá-lo neste momento. Beleza, gente? Então, ó, deixa aqui embaixo nos comentários o que tu acha. Tu acha que é possível trazer o serve? Acha que o Benfica realmente está valorizando? Ou ele não vai sair de lá? E deixa o teu like no vídeo. Lembrando, hein, terça-feira tem mais convidados na nossa live, já tivemos o Alessandro Barcelos, já tivemos o Alex, foi um baita papo, então terça que vem tem outro convidado já marcado para a live do Voz do Gigante. Então, deixa teu like e te inscreve aí. Valeu! Tchau!